ilustres amigos do canal tudo bem tesouro direto você sabe a diferença entre os títulos que são ofertados no tesouro direto o título pré-fixado o título pós-fixado você conhece esses títulos não se você não conhece e deseja conhecer assista esse nosso vídeo de hoje antes porém eu já te convido inscreva-se aí no canal e ative o famoso sino das notificações para você não perder nada são três a quatro vídeos semanais e o segundo alerta nós estamos com um playlist vai passar aqui no alto essa playlist do tesouro direto são vários vídeos de 5 a 10 minutos vídeos rápidos curtos para que você possa assistir e entender um pouco mais nesses vídeos eu falo de impostos falo de taxas falo das oportunidades que estão aparecendo enfim venha conhecer um pouco mais mas sem enrolação vamos direto ao vídeo de hoje no site na plataforma do tesouro direto www.tesourodireto.com você vem aqui na aba conhecer e depois você vai clicar aqui em regras aqui dentro você tem uma série de perguntas e uma delas é justamente essa que eu vou colocar aqui na tela quais são os títulos disponíveis o tesouro direto objetivo é disponibilizar títulos públicos para que pessoas físicas com condições tão vantajosas junto às instituições financeiras têm nos leilões tradicionais do tesouro nacional não é bem assim não mas é próximo disso para isso são afetados os seguintes títulos título prefixado no prefixado você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber na data de vencimento claro meus amigos se você levá-lo até a data de vencimento esse é um dos pontos que eu falo aqui vou deixar o vídeo aqui sobre marcação mercado que é você comprar um título e depois poder sair desse título com rentabilidade boa e sem ter que esperar até o vencimento assista para cada unidade de título valor bruto a ser recebido é mil reais por terem rentabilidade pré-definida seu rendimento é nominal isso significa que é necessário descontar a inflação para obter o rendimento real vou ler de novo para você é necessário descontar a inflação para você poder obter o rendimento real e nós vamos falar de dois títulos nós vamos falar hoje de um prefixado que é ltn títulos com rentabilidade definida no momento de compra e vamos falar também sobre um título pós-fixado que é o tesouro selic o título mais tradicional que nós temos hoje em dia no tesouro direto vou explicar as diferenças para eles e no próximo vídeo vou falar sobre o meu preferido o ipca são os títulos pós-fixados então nt nb principal aguarde que esse vídeo vai estar muito bom então já te convido aqui para você acessar então vamos falar então sobre esse título antes vamos trazer as características básicas aqui do tesouro selic tesouro selic é o título mais conservador do tesouro direto o que você tem que entender com isso é o título que varia menos alguns utilizam como reserva de emergência o que que seria isso meus amigos é aquele recurso que você pode estar precisando a qualquer instante e que você tem às vezes urgência para ele o tesouro selic então ele tem uma rentabilidade associada então a taxa de juros e mais uma pequena taxa prefixada geralmente essa taxa não influencia tanto nos juros ou seja na tua rentabilidade então hoje a taxa selic está em 2,75% ao ano em tese é isso que você receberia exceto tendo um estresse no mercado como nós tivemos aí no ano passado por volta de outubro que essa taxa prefixada disparou ou seja quem comprou o título com uma taxa pequenininha e a taxa disparou teve um prejuízo ao longo de um curto período de tempo mas teve um prejuízo essa taxa girava em 0,10 de repente ela chegou a 0,30 aí você fala mas é muito pouco é muito pouco mas como o tesouro direto está pagando 2% ao ano se você dividir 2% ao ano durante 12 meses você vai ver que esse 0,20 é mais do que um mês de rentabilidade e isso assustou os investidores então essa rentabilidade a taxa ou seja a taxa selic a taxa prefixada pode impactar bastante na remuneração na realidade o tesouro direto então ele é um pós fixado então essa informação que nós vamos desconsiderar dela não é desse tipo mas o tesouro direto você não sabe o quanto vai gastar a taxa selic varia ao longo do tempo veja que a taxa selic subiu recentemente para 2,75 e o mercado já está prevendo aí essa taxa selic então no final agora de 2021 até o final do ano em 5% 5% ela vai sair de 2,75 e vai dobrar o valor até o final do ano mas o que você ganha com isso se a selic aumenta a rentabilidade tende a ser positiva porque tende a ser positiva porque depende dessa variação da taxa prefixada então eu diria que é quase certo que ela será positiva e os retornos cada vez maiores uma vez que a taxa está subindo e ele é um título pós fixado se a selic está reduzindo a tendência que você ainda tenha uma rentabilidade positiva mas cada vez retornos menores então imagine que você comprou um título com a taxa selic por exemplo em 5% no mês seguinte caiu para 4 para 3 se ele é um título pós fixado a sua rentabilidade cai também para 4 e para 3 consequentemente vou passar rapidamente aqui no título para que você entenda o que nós estamos falando então vamos aqui agora no site do tesouro direto tesourodireto.com.br como você já conhece esse site e aqui nós vamos aqui na barra de rolagem até o final na famosa histórico de preços e taxas para que a gente possa acompanhar então essa variação que vem acontecendo no tesouro selic nesse nessa questão da taxa prefixada vamos lá vamos botar aqui o tesouro selic 2027 veja o que vem a veja a variação dela ao longo desse período estava em 034 como eu falei para você chegou a bater 035 de repente ela caiu para 032 ela tem ficado muito alta já foi muito baixa essa taxa e quando a taxa sobe o preço cai obviamente então esse é o tesouro selic o mais tradicional de todos os títulos bom e qual é a vantagem do tesouro selic a grande vantagem é que se você investir no tesouro selic uma taxa de juros muito alta como por exemplo nós tivemos há 2 3 anos atrás lá para 2016 que a nossa taxa selic chegou a 14% era uma excelente vantagem porque você tem a segurança do tesouro nacional e ainda investiu para ganhar um bom retorno de 14% a taxa foi caindo mas como você tinha investido no título uma taxa excelente você pode aproveitar esse momento agora vamos falar de outro título tesouro direto prefixado quero falar então desse título há mais de um título do tesouro direto prefixado nós vamos falar só de um hoje porque que ele é prefixado porque ele então apresenta a sua remuneração que você vai receber ao longo de todo o período antecipadamente então você já sabe antes quanto você vai receber se levar o título até o seu vencimento você pode resgatar antes pode mas cuidado se você resgata antes comprou por uma taxa por exemplo de 8% e essa taxa sobe para 10 é provável que você tenha prejuízo dependendo do longo prazo que você comprou esse título então a taxa é prefixada ela pode ser maior ou menor do que a inflação qual é o impacto disso se você compra um título prefixado como por exemplo nós vamos verificar agora na tabela se ele está te oferecendo uma taxa de 8 e meio e nós chegamos a ter uma disparada da inflação de 10% você vai estar perdendo essa diferença então é um risco que existe no título prefixado no atual momento o mercado anda com uma certa desconfiança do mercado brasileiro e tem exigido taxas cada vez maiores vamos continuando nós temos então o tesouro prefixado a l tn que é o que nós vamos mostrar e o prefixado com juros semestrais quais são as características a rentabilidade como eu já falei para vocês é definida no momento da aplicação você já sabe naquele momento quanto você vai receber levando o título até o vencimento é um título mais arrojado do que o tesouro selic o preço unitário muda todos os dias mas no final você vai receber o valor acordado possibilidade de prejuízo é possível ter prejuízo nesse título sim meus amigos é possível se você resgatar antes do prazo é que nós chamamos de marcação a mercado e aí eu vou mostrar aqui para vocês então o título prefixado vamos colocar aqui o prefixado que nós temos dois mil e vinte e seis por exemplo veja o que tem acontecido na taxa de dois mil e vinte e seis eu vou abrir aqui para 90 dias para que você entenda veja esse título no final do ano passado está ofertando 6,49 por cento ao ano no exato momento que eu grava esse vídeo dia vinte e seis o três está em oito vírgula cinquenta e três veja como esse título subiu de seis e meio para oito e meio por cento chegou até oito e sessenta e sete está tendo uma queda no dia de hoje oito vírgula sessenta e sete por cento é uma das melhores praticamente a melhor taxa nesses últimos tempos vejamos em um ano no período de um ano também ó veja que essas taxas que ele está ofertando são as melhores do último ano as taxas estão boas depende da sua avaliação se você entende que a inflação vai aumentar e a inflação pode então comer ou seja atingir o valor desse título é muito arriscado você comprar por outro lado se você acha que a inflação vai cair que a taxa de juros não vai continuar subindo repentinamente pode ser uma boa oportunidade eu particularmente não digo eu gosto de outro título que é o que eu vou gravar o vídeo em breve eu queria saber você gostou desse vídeo deixa logo super like para nós está na dúvida com relação ao tesouro selic ou com relação ao título prefixado escreva aí nos comentários para que nós possamos informar você e possamos divulgar melhor essas informações quero te convidar também pelo nosso grupo do telegram está descrito aqui embaixo vinha investe no telegram também nesse local eu coloco diversas informações diárias para que você esteja antenado sobre o mercado financeiro desejo sempre que você esteja na presença de deus que você aproveite o seu tempo com a sua família e que conheça cada vez mais do tesouro direto um abraço e e até o nosso próximo vídeo